Oi gente, meu nome é Amanda Melo e hoje eu tô trazendo um dos vídeos que vocês mais me pedem nas redes sociais e é um dos vídeos mais vistos no meu canal e é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer eu trouxe dessa vez uma playlist, só que uma playlist de hip hop underground eu criei uma conta no Spotify e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição que nem eu vou deixar o nome de todas as músicas aqui embaixo também, então não se esqueçam de checar a caixinha de descrição eu espero que vocês gostem dessas músicas e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais porque eu tô sempre postando música lá no meu stories então é isso gente, bora curtir essa playlist porque na minha opinião estão sensacionais, tá bom? então bora lá e a primeira música que eu trouxe pra vocês é do Sabab com Lozo Loder é muito legal essa música se chama Pula Pudiste e ela é mais ou menos assim agora a próxima música é de um cara que o meu namorado me fez ficar viciada e ele se chama Índica e o nome dessa música é Rugamos mas eu tive que escolher porque ele realmente tem várias músicas muito boas e são aquele tipo de música que fica na cabeça, sabe? bora escutar esse Índica com Rugamos eu já contei pra vocês que meu namorado é rapper, né? e ele soltou uma música com os nossos amigos Nana eu fiquei desacreditada eles são demais e eu não preciso falar nada sobre essa música só vamos ouvir e depois vocês julgam, tá bom? agora vem um cara que eu já escuto há muito tempo que se chama After The Party e eu também tive que escolher só uma música porque ele tem muitas e muitas músicas boas e o meu gato tá roçando a minha perna de novo Oi e a música que eu escolhi se chama Numb e é isso, gente bora escutar essa música sensacional a próxima música é de um cara que se chama Azaya o nome dessa música se chama Shura e eu espero que vocês gostem então foi isso, gente se vocês curtem esse tipo de vídeo comenta aqui embaixo as músicas que vocês mais gostaram não se esqueçam de dar um like nesse vídeo vou colocar uma meta de 50 likes e se atingir 50 eu faço mais vídeos de playlist desse tipo vocês já podem dar sugestão aqui embaixo não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô sempre atualizando vocês por lá tô sempre conversando com vocês por lá então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificação e até o próximo vídeo